O acidente ocorreu no cruzamento da rua Xingu com a Avenida Brasil no centro de Pato Branco por volta da uma e meia da tarde. A colisão foi entre este Ford Focus e esta motocicleta Honda. O motorista do carro acionou o SAMU para atender o motociclista, que no entanto acabou saindo do local. A equipe do SAMU compareceu ao local, mas não precisou realizar atendimentos. A polícia militar também esteve presente, coletando informações sobre os envolvidos. O Departamento de Trânsito de Patran ficou responsável pelo controle do trânsito.